É que uma mulher teria sido morta e também um sogro dela e o alvo seria, na verdade, marido dessa mulher e também filho desse homem. Como é que está esse caso? Essa vítima, aquele suposto alvo, teria ido até a delegacia para não ter prestado depoimento? Sim, ele prestou depoimento ainda no dia seguinte, no amanhecer do dia dos fatos. Ele prestou alguns esclarecimentos, ele apontou um suposto autor. Nós conseguimos a prisão desse autor, foi conduzido à delegacia, quem ele disse que poderia ser. E no momento do reconhecimento ele disse que não, que não era aquela pessoa. Agora, ele omite informações, ele presta depoimentos dúbios, sabe? Que levam a dificuldade na investigação, né? Então, pelo que se consegue constatar, pelo cenário, né? Ali, quando chegaram para executar as mortes, eles sabiam quem eles queriam matar, que o alvo seria ele. O pai morreu por engano. O pai, talvez, por ser muito parecido fisicamente com ele, por usar roupas dele, acabou sendo atingido. E a mulher, por consequência, de ter vindo no momento da abordagem. Mas o alvo era ele. E no meio dessa confusão toda, que morreu a esposa e o próprio pai dele, os marginais também poderiam ter acabado com a família toda, né? Porque tinha criança, né? Isso. Dentro da casa, existiam mais duas crianças, né? Que eram os filhos do casal. E ele também, ele disse que ele levou uma coronhada de revólver na cabeça e ele desmaiou. Então, ele tinha um ferimento muito superficial. Imediatamente encaminhei ao Instituto Médico Legal para que isso fosse avaliado. E o médico legista disse que não. Que aquele ferimento não seria decorrência de uma pancada. E muito menos poderia ter levado ele ao desmai. Ou seja, a primeira tese que ele apresentou para dizer que não viu nada, que não sabe de nada, caiu por terra. Então, daí, na sequência, ele veio trazendo informações, mas informações dúpias, conflitantes, e que não esclarecem muito. Daí a dificuldade. A polícia precisa das informações da comunidade, que sabe do envolvimento desse elemento com o crime, para que essas mortes desses dois inocentes sejam apuradas. Todas essas informações tão discordantes, que não batem, não são concluídas de ser corroboradas, isso dificulta muito a investigação? Com certeza. Com certeza. Primeiro, ele apontou, ainda existia a possibilidade, inclusive, de um flagrante. Ele apontou uma pessoa como sendo um dos autores, que era ligado no grupo que ele atuava. Então, essa pessoa foi localizada, foi trazida à delegacia, e pode até ser um co-autor, mas a palavra dele é que iria dar o check-mart. Então, ele disse que não, que não conseguiu reconhecer que não era a pessoa. Imagina, era uma pessoa da convivência dele, quando chega na hora, ele aponta e ele não reconhece. Não é verdadeiro. Ele está muito envolvido, né? Ele tem medo também, né? Mas ele tem que ter certeza de que duas mortes de dois inocentes foram causadas por conta da ação dele. Doutora, e o motivo disso daí? Ele teria envolvimento direto com o quê? Com o tráfico de drogas, com mercadorias, ser em desacerto por conta disso? Ou ainda a polícia não conseguiu apurar? Já nos depoimentos dele, ele já informa que ele já esteve envolvido, ele é motorista de caminhão, ele fazia transporte de mercadorias lícitas e também ilícitas. E é por conta dessa ilicitura aí que provavelmente existe a motivação no crime.